E a notícia agora é sobre uma chacina em Ponta Porã, na noite dessa terça-feira. Quatro pessoas foram executadas, isso mesmo, isso aí, na capital do estado. Nós vamos até a capital falar com o Geliel, que tá aqui conosco. Boa tarde, Geliel. Conta essa história pra gente aí, essa chacina que aconteceu na capital. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Muito boa tarde a todos que acompanham o Pulso de Prata nessa tarde. Uma noite de terça-feira foi sangrenta pra quem mora na fronteira com o Paraguai, lá em Ponta Porã. Quatro pessoas foram executadas durante uma festa. Uma das vítimas, inclusive, comemorava seu aniversário quando três pistoleiros armados com fuzis e pistola dos 9mm que usavam colete e se apresentaram como policiais invadiram o local. O caso aconteceu no bairro Boa Vista, na cidade de Ponta Porã. O evento, que terminou com a tragédia, aconteceu um espaço de eventos na linha de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Um jovem de 28 anos também foi baleado, mas sobreviveu. Ele foi alvejado na mão e no braço direito e foi levado pra unidade de saúde e não corre risco de morte. Duas vítimas que foram atingidas pelos disparos de alto calibre morreram na hora e as outras duas pessoas que também foram alvejadas chegaram a ser encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ao Hospital Regional de Ponta Porã, mas não resistiram. Em depoimento, foi informado que essas pessoas que chegaram através da caminhonete branca, chegaram na festa e separaram essas cinco pessoas do resto justamente pra fazer a execução. A polícia civil de Ponta Porã, inclusive, investiga se uma caminhonete encontrada incendiada na manhã dessa quarta-feira é a mesma usada pelos pistoleiros que invadiram essa festa e assassinaram as quatro pessoas. O veículo foi encontrado carbonizado às margens do Rodoanel, próximo ao bairro São João. O caso foi registrado na primeira delegacia de polícia de Ponta Porã como homicídio simples na forma tentada. Mais alguma coisa que a gente consegue enxergar na disputa territorial no tráfico de drogas lá na região de fronteira, Rodrigo?